Às vezes nós lemos um livro como esse de Napoleão Rio, quem pensa enriquece, e a gente não consegue colocar todo o assunto, todo o texto na nossa vida, na nossa realidade. Eu fiz dois vídeos falando sobre os treze passos, o início desses treze passos que esse livro fala. O primeiro dele foi o desejo e ele diz que você tem que ter foco, tem que ter determinação. O segundo passo vai ser a fé. Queria compartilhar com vocês um pouco da minha história pessoal. Quando eu li esse capítulo, eu já havia lido esse livro no ano passado, e agora eu resolvi realmente estudar. Comecei a fazer vídeos e senti uma vontade de estudar para estar passando um conteúdo mais organizado da temática. Eu já falo isso nos vídeos com frequência como aprendizado, porque eu assisti vídeos de outras pessoas. Eu já tinha lido esse livro, já vi outras pessoas falarem sobre esse livro e outros também. Mas eu quis estudar para poder estar passando essa teoria de uma forma mais organizada. E quando eu li esse primeiro capítulo, esse primeiro passo desse livro, dessa vez, porque eu aprendi que cada vez que a gente faz uma leitura, você tem um olhar diferenciado, porque você já não é mais a mesma pessoa, né? Assim como um filme, cada realidade que você vai vivenciando, cada dia você já não é mais a mesma pessoa, né? Como diz, quando você toma banho no mesmo rio, você já não é mais a mesma pessoa que tomou banho naquele rio numa outra vez, porque a água já passou e você também já mudou. Então, com relação aos livros também acontece isso. E eu fiz essa leitura e nesses dois vídeos que eu fiz, eu citei casos de pessoas que eu assisti em vídeos, mas eu me lembrei de uma coisa. A minha mãe, ela viveu também essa história, né? Do que esse livro fala aqui? Porque o livro diz que você vai ter o desejo ardente, né? De ter ou ser, né? Ser alguém ou ter alguma coisa e você vai encontrar o caminho, os meios para você chegar, né? E eu me lembrei que a minha mãe, ela teve um desejo ardente de mudar a história dela. A minha mãe, ela era do interior. E aí, ela dizia que a realidade que ela tinha para a vida dela seria sequência, né? Do que ela vivenciou em família. A minha avó era analfabeta, eu já falei no outro vídeo. E a minha família é do interior, né? São João da Barra. E ela dizia que ela não se via seguindo o mesmo futuro das mulheres da família, que era com a barriga no fogão de lenha, né? Que as mulheres usavam fogão a lenha. E ela não queria essa realidade para ela. A minha mãe, ela tinha uma visão, assim, além do alcance, né? Ela era uma sonhadora, como a gente viu, né? As pessoas que são sonhadoras, as pessoas que almejam, as pessoas que têm um sonho ardente, elas alcançam a meta dela, o foco, aquilo que ela quer. E foi isso que aconteceu com a minha mãe, né? Então, quando eu estava falando sobre essa experiência do livro, sobre essas pessoas que tiveram sucesso financeiro, e como elas podem fazer e como elas começam, me lembrei da história da minha mãe. Então, o que ela fez? Ela foi morar, né, na cidade do Rio de Janeiro, muito criança ainda, muito jovem, adolescente. E ela tinha duas metas. Ou ela seria enfermeira, ou ela faria um curso de cabeleireira. E na época, ela casou, ficou grávida, ela resolveu fazer de cabeleireira. Eu estava bem pequena, ela iniciou esse curso, e ela voltou, né, para a cidade dela. Eu tinha aproximadamente uns três anos. E a minha mãe começou a trabalhar, eu me lembro, em locais pequenos, né? Montou o seu salão em locais pequenos. Com cinco anos, nós nos mudamos para um conjunto habitacional, e ela montou na sala da casa. Trabalhava na sala da casa, né, com esse salão, com o que ela tinha, né, com aquele espelho e com aquela cadeira. E ela era uma pessoa que amava o que fazia, fazia com muito amor, fazia o melhor que ela podia fazer, né? E ela foi crescendo. Na época, minha mãe fazia perucas, né, de cabelo, que chamavam, né, cabelo humano, não esse cabelo sintético hoje. E ela começou também a vender perucas de cabelo sintético. Meu pai viajava para São Paulo. E ela começou vendendo roupas, né, para as freguesas. Então, assim, ela foi ampliando a margem de como ter lucro. Não só com a mão de obra, mas também, né, com venda, revenda, lucros. O comerciante, né, e meu pai ajudava. Eu também fui crescendo e fui ajudando. Quando eu fiz dez anos, a minha mãe mudou para um outro local, né? Nós mudamos desse local. E ela montou o primeiro salão. E foi um salão grande, bem arrumado, bem equipado. E, na realidade, minha mãe teve quatro, quatro salões ao longo da vida. Salões bem arrumados e bem...